Vocês têm dificuldade, gente, na hora de encantar o cliente com o nosso, com o projeto? Me digam aí se vocês têm dificuldade ou sentem algum medo ou ficam sempre com aquele friozinho na barriga. Ai, meu Deus! Será que eu vou conseguir encantar o meu cliente com o meu projeto? Me digam aí! O fato é que para que a gente consiga realizar um projeto que realmente encante, né? Quando eu falo encantar o cliente, eu estou me referindo principalmente a deixar o cliente feliz com o resultado daquele projeto. É uma construção que a gente faz, eu costumo dizer. Encantar o nosso cliente está muito ligado a vários fatores. Olha aí a Mariana, eu fico toda nervosa. Exatamente. Normalmente, nós sentimos aquele frio na barriga, né? Aquela sensação, ai, meu Deus! Será que eles vão gostar do meu projeto? Será que eu realmente vou atingir aquilo que eles estão esperando de mim? Porque o cliente, ele sim tem muitas expectativas sobre nós. Principalmente, primeiro, muitas vezes ele nunca contratou um arquiteto, então ele não sabe muito bem como é que vai ser. E relacionado a nunca ter contratado um arquiteto, também tem uma insegurança muito grande, né? De como vai ser. Assim como pra nós, tudo que é novo dá aquela sensação, assim, de, ai, meu Deus, será que vai dar certo? O cliente que nos contrata, ele também tem essa sensação. Será que vai ser bacana? Como é que vai ser essa experiência? Será que esse profissional, essa profissional, vai conseguir entender aquilo tudo que está na minha cabeça e materializar, né? Em forma de projeto? Porque se vocês forem pensar, nosso trabalho, além dele ser maravilhoso, lindo, maravilhoso, costumo dizer, porque somos artistas, né? Acima de qualquer coisa, somos artistas criadores de projetos lindos, de ambientes lindos, né? De casas, de lares, de projetos comerciais, seja lá. O que exatamente você trabalha, mas nós somos criadores de algo que se materializa de forma belíssima, né? Sem contar a funcionalidade, toda essa parte, além, né, gente? Além da estética. Mas aí, vamos focar um pouco mais na estética, que é a parte que fica, né? A pessoa que entra no nosso perfil, por exemplo, ela olha o nosso projeto e vê a beleza que ele tem. Ou ele já contratou, teve uma experiência ruim, isso mesmo, Mariana. Pessoal que está chegando aí, me conta a dificuldade que você tem quando você pensa, ai, tenho que apresentar o projeto para o meu cliente. Como você se sente? Às vezes acontece também do cliente ter tido uma experiência ruim, e isso é muito comum acontecer, gente, porque tem muitos profissionais que não estão preparados no mercado. E aí, tem muitos clientes frustrados aí, que te contrataram um profissional e não tiveram uma boa experiência. E muito dessa questão de o meu cliente não se sentir realizado, né? Eu realmente não encantar ele com o meu trabalho. Existem alguns fatores que fazem com que isso aconteça. E são sobre eles que eu quero falar hoje com vocês. São esses fatores que vão permitir que vocês encantem o cliente de vocês na hora da apresentação. Não somente na apresentação, né? Mas para que o cliente fique satisfeito com o meu trabalho ao final de tudo, né? O cliente entrou em contato comigo, me contratou para fazer um projeto. Seja lá o projeto que for, gente. Não importa se é um projeto pequeno, se é um projeto grande, não importa. É o resultado final. Entreguei o projeto para o meu cliente. Eu realmente consegui encantar o meu cliente? Eu realmente deixei ele feliz e realizado com aquele meu trabalho? Esse tem que ser o nosso propósito final, gente. Todo mundo que está aqui precisa ter como objetivo final do seu trabalho. Deixar o cliente realizado. Porque vai ser através dessa realização do nosso cliente que vão vir novas indicações, né? Que vão vir as recomendações vai ser através da realização do nosso cliente que tudo começa a acontecer, né? Porque aí propaga. Eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente faz de coração, aquilo que a gente faz bem feito, aquilo que a gente tem uma intenção muito positiva, se propaga, né? E é nesse momento que as pessoas, que as coisas começam a acontecer. Os clientes começam a aparecer cada vez mais, as coisas dão certo, né? Eu costumo sempre avaliar algo que não está relacionado a encantar o cliente diretamente, mas faz muito sentido para mim atualmente, que quando a gente começa a nossa rede social, né? Começa a fazer postagem, começa a mostrar nossas obras, enfim, postar vídeo, projetos. A gente sempre fica com aquela sensação de será que está dando certo, né? Será que o que eu estou fazendo está realmente alcançando as pessoas? E não só alcançando, será que está fazendo sentido para os meus clientes, para as pessoas que me acompanham o que eu faço? E para mim, o melhor e maior termômetro, se algo que eu estou fazendo realmente está dando certo, é as pessoas falarem, quando elas vão me procurar para fazer um projeto, elas falarem o seguinte, Yasmini, estou entrando em contato contigo porque eu quero fazer um projeto. Eu entrei no teu Instagram, eu vi a sua obra e eu adorei o seu trabalho. Eu adorei a maneira como você monta os seus ambientes. Eu adorei aquele vídeo que você fez decorando o apartamento. Eu adorei o seu olhar sobre o que você projetou. Então, eu quero fazer um projeto contigo. Isso para mim é o termômetro de que eu estou no caminho certo, né? Ou um cliente, me liga e fala assim, o fulano de tal indicou o teu trabalho para mim. Então, eu quero fazer um orçamento contigo. Sabe? Para mim é aquela coisa de, ah, seguidor, seguidor, tem que ter seguidor, tem que ter seguidor. Gente, seguidor não é cliente. Seguidor não significa que você tem bons clientes. Tem muitas pessoas aí que tem 100 mil seguidores e não conseguem vender os seus projetos. Por quê? Porque não estão fazendo as coisas com posicionamento claro. Não estão realmente gerando valor e atingindo o seu público. Então, só um parêntese aí no meio do assunto. Mas a gente tem que estar sempre em busca de deixar o nosso cliente feliz com o nosso trabalho. E para que a gente consiga isso, né? Para que a gente realmente consiga encantar o cliente, encantamento está muito ligado à maneira como eu presto o meu serviço. A Camila falou, a maioria dos meus clientes estão sendo por indicação. Exatamente, Camila. Por conta de que você deve estar fazendo um excelente trabalho com os clientes atuais. Eu lembro que, por muitos anos, o meu foco era no novo cliente. Eu tinha uma insegurança muito grande de que, ai meu Deus, será que eu vou ter clientes no mês que vem? Será que vai entrar mais projetos? E eu tinha um foco tão grande nisso, uma preocupação tão grande com isso, que eu tirava o foco do cliente que estava sendo atendido por mim. Então, o meu olhar estava muito na frente, né? É legítima situação de ansiosos. Tem ansiosos aqui, coloca para mim aqui. O ansioso, ele está sempre preocupado com o futuro. E aí, ele acaba deixando de focar em quem está com ele naquele momento. De ter presença com o cliente atual. Olha aí, a Genesis Card colocou, uma boa renderização ajuda. Exatamente, a renderização super ajuda. Olha aí os ansiosos de plantão aí, é tudo comigo. Então, a minha ansiedade era tão grande, né? A preocupação de vou ter mais clientes. Meu Deus, e agora? Eu acabava pecando muito com os clientes que estavam comigo nesse momento, né? Que estavam sendo atendidos por mim. E aí, muitas das vezes, eu não tinha excelência com esse cliente. Eu ficava preocupado em captar novos clientes e não dava a real atenção que eu deveria para quem estava sendo atendido por mim. E esse é um ponto que vocês precisam ter muita atenção, gente. Porque o cliente que está ali, ele vai ser a obra-prima, né? Ele vai ser a matéria-prima dos próximos clientes. Claro que eu não estou falando aqui que temos que todos ficar esperando a indicação daquele cliente. Eu acredito que indicação é ótima, é necessária, alavanca o nosso negócio. Mas a gente precisa ter outras estratégias também para captar clientes, né? Mas o fato é que aquele cliente que eu estou atendendo, sim, ele pode me recomendar. Mas aqui o foco é realizarmos aquele cliente que está com a gente hoje. E pra isso, a gente tem que começar o nosso trabalho com ele da maneira certa. Já temos que iniciar o atendimento da maneira certa. E quando eu falo iniciar o nosso atendimento da maneira certa, é começar tudo focando muito no cliente. Quando alguém nos contrata, essa pessoa... Vocês já pararam pra pensar que o nosso trabalho é materializar algo abstrato, gente? Vocês já pararam pra pensar que o cliente chega pra nós e fala Eu quero um ambiente de tal jeito, eu quero me sentir bem na minha casa, eu quero ter conforto, eu quero ter bem-estar. E a gente pega todos esses significados abstratos e transformamos em um ambiente. Vocês têm noção do quão bacana é isso? Do quão incrível é o nosso trabalho? E ao mesmo tempo, ele é muito incrível, mas ele também é muito desafiador. Porque transformar tudo isso que é tão abstrato em algo material, é muito desafiador. É algo que a gente não aprende na faculdade. Alguém aqui aprendeu na faculdade como ler o nosso cliente? Como interpretar o desejo do nosso cliente? A gente não aprendeu isso em lugar nenhum. E pra que a gente tenha sucesso no nosso atendimento, na aprovação de um projeto, a gente tem que fazer essa leitura. E algo que eu aprendi ao longo dos anos foi que... Estar presente. Estar presente. Quando eu falo estar presente, eu falo é você estar de corpo e alma presente naquela reunião. E aí eu já tô falando da reunião onde a gente já vai começar o projeto do cliente. Esteja de corpo e alma, ouvidos bem abertos, olhos bem concentrados. Não pense em nada além do que o seu cliente está falando. Às vezes eu lembro de muitas vezes chegar numa reunião de briefing, numa reunião de início de projeto, com a minha cabeça assim a milhão pensando no projeto que eu tinha pra entregar, pensando num problema que eu passei, pensando na obra que ia acontecer. E aí eu fazia aquela reunião de briefing de uma maneira tão acelerada, tão desconcentrada, que quando eu sentava pra fazer o projeto, eu mal me lembrava do que o cliente tinha me falado. E aí eu entendi que quando eu vou começar um projeto, eu preciso estar presente naquele momento. O que me ajudou muito a conseguir estar presente nas minhas reuniões foi a meditação. Não sei se alguém aqui medita, mas eu amo meditar e me ajuda muito a estar presente. Porque grande parte do que o cliente deseja, grande parte do que o cliente espera, ele não fala, ele não verbaliza. Grande parte do que o cliente quer, ele te mostra de várias formas diferentes. Não necessariamente ele verbaliza, né? Eu quero, por exemplo, eu quero uma sala com um sofá vermelho. São poucas as pessoas que têm a capacidade de nos dizer exatamente o que elas querem. Elas falam, mas elas falam sem muita explicação. Elas falam sem saber muito bem expressar. Por quê? Porque elas são leigas, né gente? Os clientes não possuem a obrigação de saber expressar como exatamente elas querem. E aí é que entra o nosso papel de fazer essa leitura da pessoa. Então, é importante observar tudo o que o cliente fala. É muito interessante fazer as perguntas certas, né? Necessidades implícitas. Isso mesmo, Rafa. A gente tem um briefing aqui no escritório super extenso, né? Onde a gente faz várias perguntas. E muitas dessas perguntas não são perguntas óbvias no sentido de, fulano, você quer uma cozinha com... De que forma? Né? Ah, você quer uma ilha central? Você quer a bancada? Você quer a pia na ilha? Você quer o fogão na ilha? Ah, quais são os elétricos que você gostaria? Você tem uma ideia de metragem da sua cozinha? Enfim, essas são as perguntas triviais. Né? São as perguntas que a gente precisa fazer, que fazem parte do nosso briefing. Só que quando eu faço esse tipo de pergunta, não necessariamente o meu cliente responde aquilo que ele realmente precisa. É mais ou menos como se a gente estivesse conversando com o racional e o emocional do nosso cliente. O lado racional do nosso cliente, que é o nó, que é o de todos nós, é a pessoa falar assim, eu quero uma cozinha prática, eu quero uma cozinha que funcione, eu quero uma ilha central. É muito racional. Agora, o emocional do cliente, que é aquilo que realmente vai encantar ele na hora que você apresentar o projeto, ele não vai verbalizar. Porque o emocional é algo muito interno, é algo que muitas vezes o cliente nem tem consciência disso. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Recentemente, nós realizamos uma reforma em um apartamento, que a gente realmente fez um reformão, assim, gigantesco. Derrubou parede, reconstruiu aquele apartamento. E durante o briefing, né? Durante a reunião com os clientes, a gente foi perguntando, né? Ah, como é que você gostaria de tal ambiente, tal item, tal aquilo, tal aquele outro. Fomos perguntando aquelas perguntas gerais de briefing, né? Quantos lugares na mesa de jantar, a sala de estar, quais são os equipamentos que vocês gostariam e tudo mais. E aí, durante essas perguntas, eu vi que eles respondiam, mas eles não respondiam com muita profundidade. Quando eu digo assim, não responde com profundidade, significa que não está muito claro pra mim exatamente o que eles querem. Porque quando o cliente realmente consegue verbalizar aquilo que ele realmente quer, ele responde de uma forma diferente, né? O olho brilha, é muito diferente de quando a gente tá falando tudo muito racional. E aí, eu fui perguntar a respeito da sala, depois perguntei da janta, depois perguntei da cozinha. E aí, durante as perguntas da cozinha, eles me falaram assim. Ai, pois é, a gente quer mudar a nossa cozinha, a gente não gosta muito da nossa cozinha. A gente quer alguma coisa diferente, mas a gente não sabe te dizer o que a gente quer na cozinha de diferente. Porque, normalmente, as pessoas não sabem exatamente o que elas não gostam naquele ambiente. São pouquíssimas as pessoas que conseguem dizer o que não gostam naquele ambiente. Elas só dissem, eu não gosto. E aí, eu fui pras perguntas emocionais. Que são quais? São perguntas que a gente fala a respeito do dia a dia do nosso cliente. Da maneira como ele convive com aquele ambiente. Anotem isso. Perguntas que dizem como o cliente se relaciona com o ambiente dele. Essas são as perguntas emocionais que eu devo fazer. Então, eu perguntei pra eles o seguinte. Me contem, como é um dia de vocês comum dentro do apartamento? Vocês acordam de manhã e o que vocês fazem? Primeira coisa. Daí, eles me contaram que eles, os três, né? Era uma família de mãe e dois filhos. Ela, a mãe, né? Me contou. Ah, Yasmini, a gente acorda e a gente sempre toma café na nossa cozinha. A gente adora tomar café os três juntos. E aí, eu falei assim. Ah, legal. Que bacana que vocês tomam café juntos. Mas como é que é tomar café juntos na cozinha? E aí, ela me falou o emocional que ela não gostava na cozinha. Ah, Yasmini, pois é. A gente acha a nossa mesa muito pequena. A gente acaba ficando muito apertado na hora de tomar o café. E como a gente gosta muito de estar os três juntos na hora do café, acaba ficando muito desconfortável. Nesse momento, e aí eu perguntei também. E o que mais vocês gostam de fazer na cozinha? Ah, então, a gente passa muito tempo na cozinha. A gente adora estar cozinhando e tal, isso e aquilo. Nesse momento, eu entendi que a cozinha era um ponto muito importante do projeto. Que vários outros detalhes poderiam passar despercebidos. Agora, pensar aquele local onde tem a mesa de café da manhã, teria que ser um local muito bem pensado. E aí, o nosso projeto nasceu em cima da cozinha. Por quê? Porque a gente derrubou algumas paredes, a gente ampliou a cozinha, porque a gente entendeu que aquele espaço ali era o ponto alto do nosso projeto. Claro que tiveram vários outros pontos altos também. Entende? Faz sentido, gente, pra vocês? Que muda tudo quando a gente faz as perguntas certas. Quando a gente entende o que está por trás daquele desejo. Por que eles querem fazer aquela reforma? Por que o cliente quer fazer aquela casa? Por que o dono daquela loja precisa reformar aquela loja? Esse é o primeiro ponto. O briefing. É um briefing que realmente seja assertivo. Nas perguntas. As perguntas mais racionais. E as perguntas mais emocionais também. Só que além disso, eu preciso aliar esses dois briefings com o briefing das imagens. Por que, gente? O cliente muitas vezes fala que gosta de marrom. E na verdade ele detesta marrom. Como assim, Yasmini? Exatamente, gente. Às vezes a gente pergunta pro cliente uma coisa. O que você acha de um ambiente em tons claros? Você gosta? E aí ele te responde. É, eu gosto. Gosto. Só que quando a gente começa a mostrar as imagens pro nosso cliente. E ele começa a gostar de todos os ambientes. Menos aqueles ambientes claros que você perguntou pra ele. Você se dá conta. Que na verdade ele não gosta tanto assim dos ambientes claros. Que na verdade ele realmente gosta de um ambiente colorido. E é muito interessante que várias vezes acontece o seguinte. A gente pergunta pro cliente no briefing das perguntas. Ah, você prefere ambientes mais claros, ambientes mais coloridos? De um modo geral. Você prefere tons de cinza ou tons de bege? E aí ele fala lá. Ah, eu gosto muito de bege. Ah, eu não gosto de colorido. E aí a gente começa então a mostrar as imagens. Como é que a gente faz isso? A gente tem um banco de dados aqui. Basicamente uma pasta. Na verdade várias pastas, né? Cada ambiente. Por exemplo, sala de estar, banheiro, cozinha. A gente tem as pastas dos ambientes. E dentro da pasta do ambiente. A gente tem os estilos de decoração. Então a gente tem arquitetura industrial. Contemporânea, tradicional, vintage. Dentro de cada uma dessas pastinhas. A gente tem ambientes, fotos de ambientes daquele estilo. O estilo em si é a gente que deu aquele nome. Na verdade são propostas bem diferentes umas das outras. Então eu tenho lá no contemporâneo. Eu tenho fotos de salas mais clean, né? Com tons mais neutros. Mais a cara do contemporâneo. Na pastinha do vintage. Eu já tenho imagens coloridas, né? Ambientes mais descontraídos. E aí eu vou abrindo uma pastinha de cada vez. E eu vou perguntando para o cliente. Eu mostro a imagem para ele e eu pergunto. Fulano, o que você achou desse ambiente? Daí ele vai responder. Ah, e é bacana, gente. É importante que vocês digam assim. Pode me falar qualquer coisa. Se você gostou da luminária. Se você gostou da mesa. Ah, eu não gostei de nada. Eu gostei da cor da parede. Pode falar o que você quiser. Só olha para a imagem e me fala o que você acha dela. Sem pensar muito. Me fala o que ela representa para você. Dessa forma o cliente fica mais tranquilo. E ele fica mais, né? Sem vergonha para falar. E aí o cliente começa a te dar indícios do gosto dele. E aí ele fala. Ai, adorei essa imagem. Tá, mas o que exatamente você mais gostou nessa imagem? E aí ele vai falar. Ai, foi a luminária. Ai, foi a cor da parede. Ai, eu realmente gostei de toda a composição. E aí você vai mostrando para ele. Se ele falar. Ai, eu não gostei. Esse eu não gostei. Tá, mas o que exatamente você não gostou aqui? Ai, eu não gostei desse tijolinho na parede. Ai, eu não gosto do tijolinho. E aí você vai fazendo uma leitura do seu cliente. Aos poucos. E você vai ver. Que até você mostrar todos os projetos. Todas as referências. Você vai ter direitinho um diagnóstico do estilo do seu cliente. Muita gente me pergunta. E as mínimas. Se eu for fazer uma sala. Eu vou mostrar imagens de outros ambientes também. O que que eu faço, tá? Quando eu vou projetar, por exemplo, uma casa. Só a parte da casa. Eu mostro apenas referências de casa. Eu direciono o meu cliente para onde eu quero que ele vá. Porque se eu começo a mostrar ambientes relativos de outras coisas. Eu vou mais confundir o meu cliente do que de fato ajudar. Então, mostre referências de acordo com o projeto que você está fazendo. Ah, estou fazendo um projeto de uma casa inteira do Interiores. Mostra todos os ambientes que tem nessa casa. Então, é de acordo com o tipo de projeto que você está fazendo. Certo? Então, esse é um ponto muito, muito, muito importante. Briefing é assertivo. Tudo começa no briefing, gente. Tudo começa no briefing. A sua facilidade de projetar vai estar no briefing. O seu direcionamento para a criação vai estar no briefing. A sua velocidade de projeto vai estar no briefing. Então, não façam reunião de briefing de qualquer jeito. Às vezes o cliente me fala Ah, Yasmin, eu não tenho muito tempo para fazer reunião de briefing. Eu não consigo, eu não vou ter muito tempo. Eu digo para ele Olha, a nossa reunião de briefing, a gente precisa de tempo. Pelo menos uma hora, eu preciso que você pare tudo e converse comigo. Porque senão, gente, não funciona. O cliente não vai gostar no final das contas do projeto. Ele vai querer alterar um monte de coisa. Vai dar só problema para você. Um retrabalho em cima do outro. E aí, o seu lucro nos projetos vai lá embaixo. E outra coisa, né? Eu acho assim A gente está fazendo algo que vai ter um custo elevado Que o cliente vai conviver naquele espaço Depois, durante anos, ou talvez a vida toda dele Então, a gente tem que se posicionar E se posicionar para que o cliente entenda que Só um pouquinho Você está me contratando para fazer a sua casa Nós precisamos ter um tempo para conversar a respeito dela Eu não projeto dessa forma Eu não estou te vendendo coxinha na padaria Eu estou te vendendo uma casa Algo que vai ter um valor agregado Algo que você vai investir Vai se envolver durante anos Durante muitos meses na construção Então, a gente precisa conversar Eu preciso lhe mostrar referências Eu preciso entender a sua real necessidade E aí, gente Enquadra o cliente e marca uma reunião Essa reunião pode ser presencial Essa reunião pode ser feita por vídeo Também funciona No Zoom eu faço bastante Mas ela precisa acontecer Eu não concordo com o briefing feito à distância No sentido de enviar Enviar para o cliente um briefing E aí ele envia de volta Eu não concordo com isso Por que eu não concordo com isso? Porque o cliente, muitas vezes, não tem noção do que ele quer Normalmente ele não tem muita noção Se eu enviar para ele uma série de perguntas Ele não vai entender o porquê daquelas perguntas Pode ser que ele responda com bastante calma Pensando no que ele vai colocar Pode ser que ele tenha uma boa comunicação Para explicar o que ele quer Mas pode ser que ele responda de qualquer jeito Pode ser que ele faça lá em 5 minutos Na hora do almoço No meio da correria do dia dele Pode ser que ele nem responda E aí vai chegar para vocês aquele material Totalmente vago, vazio E aí você vai ter uma série de retrabalhos Porque não tem nada pior do que eu apresentar o projeto E o cliente falar Ai, mas não era isso que eu queria Ai, não gostei Não tem coisa pior Não é? Mas gente, é muito mais fácil Deixar o cliente feliz do que vocês imaginam É muito mais fácil Quando vocês começam a fazer esse briefing De realmente perguntar para o cliente Tudo que for possível Quando você mostra imagens de referência É importante pedir Que ele te envie também As referências Porque eles costumam guardar referências Porque eles costumam guardar referências também É importante conversar a respeito dos projetos complementares Como elétrico Sim, Rafa, sim Dependendo do tipo de projeto Se for uma casa, por exemplo Vai ter a parte da elétrica também Do hidráulico Enfim, tudo mais Então, gente Façam um briefing com calma Com atenção Conversem com o cliente Façam um briefing De uma forma bem descontraída Essa reunião Ela tem que ser leve Eu costumo dizer Que fazer um projeto Tem que ser algo divertido, gente Tanto para nós Quanto para o cliente Tem que ser aquele momento descontraído Aquele momento para falar de sonho Para ficar sonhando com o cliente Então, façam de forma descontraída É uma conversa Como você gostaria desse ambiente? Você gosta de vinho? Gosta de receber seus amigos? Me conta como é que é Sabe? Desenrola uma conversa numa boa Para o cliente se sentir à vontade E para você conseguir colher as informações realmente importantes Certo? E para que eu consiga fazer um briefing De forma realmente assertiva Eu preciso estar presente Coloca o celular no silencioso Presta atenção em tudo que o cliente fala Porque ele vai te mandar mensagens subliminares o tempo todo O não verbal dele vai falar Mostrem, gente Façam esse teste Quando vocês forem colocar uma imagem para o cliente olhar Fiquem olhando para o rosto dele Coloca a imagem e fica olhando para o cliente Ele vai te responder na hora Se ele gostou ou não Só pela fisionomia do rosto dele Ele vai fazer assim Ele vai ficar sério Ele vai olhar e vai fazer assim Ele vai olhar e depois vai olhar para cima Ele vai te responder de alguma forma Mas você não precisa necessariamente Fazer uma leitura visual do cliente É uma coisa que vocês têm que treinar Mas mostra a imagem e fica olhando para o cliente E aí pergunta O que você achou dessa imagem? Se ele não tiver nenhuma reação positiva Provavelmente ele não gostou Quando ele não gostar mesmo Ele vai fazer uma careta de alguma forma Algumas pessoas fazem mais Outras são mais discretas Então foca no cliente Foca em observar o seu cliente Certo? Vamos para o próximo Bom, fiz a minha reunião de briefing Entendi o que o meu cliente precisa Nos mínimos detalhes Comecei a fazer meu projeto Marquei a reunião de apresentação com o meu cliente Atenção Reunião de apresentação Vá preparado Vá de uma forma Vá alegre Vá otimista Gente, vai dar certo Se você fez um bom briefing O cliente vai adorar o projeto Vá confiante Que você deu o seu melhor Porque eu tenho certeza Que você deu o seu melhor Monte uma apresentação bacana Cria um conceito Cria um conceito Para o projeto A minha apresentação Ela sempre começa assim Eu seleciono algumas palavras-chave Que significam aquele cliente para mim E aí eu coloco essas palavras-chave no início Quando eu vou começar a apresentar Eu falo essas palavras-chave E digo que significa muito para mim esse projeto Por tal e tal motivo Depois eu pego algumas referências Tanto de materiais Como de ambientes E mostro para ele As minhas referências Algo que eu fiz uma vez Gente Que tocou muito A minha cliente Olhem só Eu estava conversando com ela Eu fiz o briefing com ela E ela tinha um cachorrinho Tem um cachorrinho E ela é apaixonada por esse cachorrinho E aí durante o briefing Ela me contou Me mostrou o cachorrinho Ele estava junto E me falou que ele era muito importante para eles Quando eu fui apresentar o projeto Quando eu coloquei a fotinho das minhas referências Eu coloquei uma fotinho do cachorro também E quando eu comecei a apresentação Eu falei O conceito do meu projeto É baseado em tal, em tal, em tal referência Eu entendi que vocês buscam As minhas palavras-chave Conforto, bem-estar Acolhimento Inclusive o fulaninho Que era o cachorro Também está aqui no briefing Também está aqui na apresentação Porque eu entendo a importância Que ele tem na vida de vocês Quando eu mostrei um slide Com as referências Com a minha Com o meu conceito E a fotinho do cachorro Gente A cliente ficou completamente Realizada Ela ficou muito emocionada Por quê? Porque eu observei aquilo que é extremamente importante para ela E coloquei na minha apresentação Ou seja, eu valorizei aquilo que é importante para ela E eu mostrei para ela que eu valorizei Essa família que eu falei agora para vocês da cozinha Quando eu fui apresentar o conceito do projeto Eu percebi durante o briefing da reunião Durante a reunião de briefing Eu percebi que eles eram uma família muito unida Eles eram uma família muito especial E nas minhas palavras-chave eu usei isso O conceito do projeto foi baseado Na família que vocês são No quão especiais vocês são O quanto vocês se tratam bem O quanto vocês valorizam estar juntos Então cada ambiente foi pensado Para que vocês possam usufruir Dessa relação tão especial Os clientes ficaram super emocionados Super felizes Então como é que eu percebo O que é valor para o meu cliente Conversando com ele, gente Tem pessoas que fazem uma casa E elas estão extremamente preocupadas Como é que vai ser o quarto do bebê O quarto do filho Porque é aquele ambiente que gera emoção Claro que toda casa é importante Mas quando eu entendo aquilo que realmente é importante Eu torno a minha apresentação muito mais bacana E parte disso é Eu, à medida que eu apresento o projeto Eu elogiar o meu projeto Alunos do Arquiteto 10K que devem estar aqui Sabem, já aplicam isso Sabem a importância que tem Eu elogiar o projeto que eu estou apresentando Gente, façam isso O próximo projeto que vocês forem apresentar Façam essa dica e depois me mandem um direct Para me contar como foi Quando você começar a apresentação Elogie tudo o que você colocou naquele projeto Então, por exemplo Eu vou apresentar a cozinha Antes de você mostrar a cozinha Você fala o seguinte Bom, agora Preparem-se Eu escolhi um revestimento Incrível para a cozinha de vocês E a pedra, então Está espetacular Prepare o coração E aí mostra a imagem Gente, o cliente Ele chega a ficar assim Meu Deus Que imagem que vai vir agora E isso é muito bacana Porque a percepção de valor Daquele projeto Se torna completamente diferente Do que eu simplesmente mostrar a imagem E falar assim Esse é o projeto da cozinha Que eu projetei para vocês Eu usei a lâmina tal Eu usei a cor tal A pedra tal Isso é não ter emoção No que a gente está fazendo É não demonstrar Que você realmente pensou Com o seu coração aquele projeto Então, minha gente Elogie o projeto de vocês E isso é muito bacana Porque às vezes O cliente não gosta de alguma coisa Por exemplo Mostrei a cozinha E o cliente não gostou da pedra Ah, ele não curtiu aquela pedra Por mais que ele não tenha gostado daquilo Ele vai perceber Que você pensou naquela pedra Com tanto carinho Que mesmo que ele não goste Ele vai ainda assim ficar agradecido Ele ainda vai ficar feliz Por quê? Porque ele vai perceber Que você colocou intenção naquilo Que você realmente procurou Aquele material Que você entendeu Que ia fazer todo sentido Na vida dele E aí, claro Você pode alterar Não tem problema Mas ele vai valorizar E parte da nossa valorização Gente De nós sermos valorizados Por aquilo que a gente faz É o encantamento Que a gente cria No nosso cliente E tudo isso começa Na autovalorização Quando eu valorizo Aquilo que eu faço É muito interessante Gente Vocês vão mudar Uma chavezinha Dentro de vocês Quando vocês começarem A elogiar o projeto De vocês Porque nós Somos muito críticos Conosco Né? Parte Grande parte Eu diria assim Que 99% Do medo Que a gente sente De apresentar o projeto Para o cliente Está diretamente Relacionado A nossa falta De autovalorização A nossa falta De acreditar No que a gente fez De olhar Para o nosso projeto E admirar ele Né? De olhar Para o nosso projeto E internalizar Ficou bom O meu projeto Ele ficou legal Eu gostei Foi o melhor Que eu podia fazer O cliente Vai gostar E é isso Muda completamente Tudo Porque quando eu apresento Um projeto Inseguro As chances Do meu cliente Não gostar Vão aumentar Porque gente Pensa só Você chega Na reunião Cheio de medo Se o cliente Vai gostar Você acredita Que você vai passar Uma boa sensação Para ele Com certeza Não vai Porque você está ali Morrendo de medo Se ele vai gostar Então chega Nessa reunião Confiante Hoje eu vou apresentar Um projeto Para vocês Magnífico O projeto Está incrível Preparem o coração Porque vocês Vão adorar Ficou espetacular Cheguem na reunião Assim Com postura Com posicionamento Com certeza E apresentem ele Com a mesma certeza Porque vocês Vão perceber Tudo vai mudar A reação Do cliente Vai ser diferente A valorização Pelo seu trabalho Vai ser Muito maior Faz sentido Gente Comentem aí Para mim Então Apresentem Um conceito Peguem algumas Palavras chaves Que é legal Referências Façam imagens Gente Aqui no escritório Nós não Trabalhamos Com projetos Que não Tenham Imagens Fotorrealísticas Eu não Eu não consigo Apresentar um projeto Que não seja Renderizado Simplesmente Porque no meu ver Tudo aquilo Que eu pensei Toda aquela Beleza do meu projeto Se eu apresentar ele No SketchUp Sem nada Eu vou simplesmente Acabar com o meu projeto Porque não fica Gente Tão bonito Como num Render Não adianta Não vai ficar Né Hoje é fácil De fazer render Gente Tá cada vez mais fácil Fazer render Então se dediquem A fazer uma boa Apresentação Embelezem As imagens Porque muitas Vezes O seu projeto Tá lindo Só que você Não conseguiu Colocar nada De realidade Nele E aí o cliente Olha É gostei Né Não surpreende E aí talvez Talvez ele Talvez ele Vai começar A alterar Esse projeto Sem parar Mas na verdade Se ele tivesse Um pouco mais Realista Ele teria Amado Ele não iria Ter modificado Nada Então as vezes Vocês ficam pensando Ah mas eu não tenho Tempo pra fazer render Ai mas eu não Não vou ter tempo Pra isso Só que vocês Não se dão conta Que alterar Aquele projeto Várias vezes Vai dar muito Mais trabalho Do que fazer Uma vez só O render Então pensem nisso Faça uma imagem Bacana Que vocês vão Evitar muito O retrabalho Ao invés De fazer Uma imagem Simples Direto do SketchUp Ou sei lá De qual programa E o cliente Não gostar E aí a gente Tem dois problemas Um que é o retrabalho E dois que é o cliente Insatisfeito Né Então acaba Ficando ruim Pra todo mundo Então se dediquem Nas imagens Gente Elogiem Já falei Elogiem A apresentação E o último ponto É Materializem Esse projeto Materializem Gente Levem As lâminas Que vocês vão usar Levem As pedras Que vocês estão Utilizando Levem O catálogo Das tintas Tecido Se vocês tiverem Peçam Pros fornecedores Uma amostrinha De cada coisa E levem Junto Porque aí Às vezes A gente Mostra A imagem Para o cliente Ele gosta Quando eu mostro A lâmina Às vezes Ele gosta Muito mais Ou ele Realmente Achou Que gostou E não gostou Então façam isso Levem Uma experiência Completa Né O cliente O cliente Vai se sentir Muito mais Valorizado E encantado Se você Levar Tudo isso Olha Eu comprei Uma impressora 3D Esse ano Que legal Bruno Parabéns Então Isso tudo Faz parte Desse encantamento Né Um outro ponto Muito importante Para encantar O meu cliente Entregar Os projetos No prazo Faça um cronograma Na assinatura Do contrato Entreguem Esse cronograma Para o cliente Né Esse cronograma Vai ter o que? A data da reunião De briefing A data da apresentação Do projeto A data da entrega Do projeto executivo Entreguem Esse documento Para o cliente Porque ele vai Sentir segurança Em você Ele vai valorizar Mais seu trabalho Ele vai entender Que você é profissional Isso vai fazer Parte do encantamento Com o meu cliente Entendam Nós somos Profissionais E que temos Um negócio Né Vamos parar De ser projetistas E nos posicionarem Como alguém De valor Alguém Que realiza sonhos Alguém Que faz Uma grande Transformação Na vida Das pessoas Para mim Ser respeitado Eu preciso Respeitar O meu cliente Senão Não acontece Né Então Marquem as datas Entreguem Para o cliente Um cronograma Cumpra Os prazos Né Atenda Esse cliente Ao longo Do processo Não deixe O cliente Inseguro Com dúvidas Quando o cliente Contrata Um arquiteto Um engenheiro Ou um designer Ele quer Segurança Ele quer Ter certeza Que aquele Projeto Vai acontecer Olha Olha aí O Gui Cliente Quase Estivera Com VR Sim A gente Usa VR Aqui também Aquele Óculos Virtual Né A gente Usa Aqui Nos projetos Criem Estratégias Para Para deixar A experiência Do cliente Bacana Entreguem Um presente No final Do projeto Né Visitem O cliente Quando a obra Estiver Pronta Para olhar Com ele Para admirar O projeto Com ele Depois que Entregar O projeto Entre em Contato A cada 10 dias A cada 30 dias Pergunte Como está Sendo A execução Do projeto Caso Você não Tenha Feito Esteja Presente O cliente Espera Isso De nós E vai ser A partir Disso Que ele Vai Me Recomendar Para Um novo Cliente Para Um novo Um novo Potencial Né Cliente Enfim Até mesmo Fornecedor Parceiro Então a experiência Do cliente Né A realização Do cliente É um conjunto Não é apenas Um bom Projeto Não é apenas Uma boa Assistência Não é apenas Um render Bonito Não adianta Entregar um render E abandonar O meu cliente É uma experiência Completa Tá certo Meus queridos Então base De toda A realização De todo O encantamento Do cliente É eu Estar com Todos esses Pontos Alinhados Dentro Do meu Escritório Dentro Da minha Postura Dentro Do meu Atendimento Ao meu Cliente Mas claro Dando limites E me Posicionando Aquilo que eu Fui contratado Para ser feito Eu vou prestar O melhor Serviço Aquilo que eu Não fui Eu preciso Deixar claro Que aquele Serviço Eu não fui Contratado Para fazer Porque tem Muito cliente Que adora Falar Ah mas eu Achei que o Acompanhamento Estava Incluído Só um Poquinho Não Não estava Incluído Isso custa Tanto Eu preciso Disponibilizar Tantas horas Do meu Dia Para realizar O acompanhamento E isso Tem um Custo Afinal de contas Não somos ONG Somos uma Empresa E precisamos Receber Para isso Então temos Que nos Posicionar Que nos O Que nos Obrigado.